As bikes estão prontas, o primo David está ali nos últimos ajustes, eu estou a testar aqui os acessórios que trouxe para captar a viagem, o áudio, e vamos até ali ao Marco tirar a foto da praxe, está fresquinho, isto é bonito, soube bem aqui este solzinho a aparecer, estamos aqui no mítico Marco número 0, quilómetro 0, e parece que há uma pequena fila, está ali malta que vai fazer a viagem de moto também tirar uma foto, já tiramos aqui a foto no quilómetro 0, agora só falta ter pernas para chegar até ao quilómetro 738, vamos embora. Já vamos a pedalar aqui na Nacional 2 e vou explicar mais ou menos como é que vão ser as nossas etapas, que serão divididas em 6 etapas, não é muito tempo para usufruir da Nacional 2 com a calma que ela merece, mas já dá para ver alguma coisa e ir a pedalar com tranquilidade, hoje a primeira etapa é até Lamego. Esta é a primeira de 6 etapas em semiautonomia pela Nacional 2. Com 739,26 km é a mais longa estrada portuguesa e a terceira em todo o mundo que atravessa um país na sua longitude, percorre 35 concelhos e passa por 11 rios e 11 serras. Dizem ser uma das formas mais genuínas de conhecer Portugal. Ao longo deste percurso vou tentar assimilar todos os cheiros, sabores e gentes de todos os locais por onde passar com o meu primo David. Sabemos que será uma aventura que ficará para sempre, mas não sabemos ao certo o que esperar desta viagem. Já começamos a primeira subidinha mais à série, o calor a apertar, mas vamos andando. As paisagens também já começam a encher mais o olho e tudo a correr como previsto. A primeira escalada mais complicada está feita. Estamos com 30 km e ainda falta 80 km. Entretanto já vamos parar para comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. A viagem está-se a fazer muito tranquilamente. Ao início havia mais trânsito. É preciso ter algum cuidado, camiões, os camiões não se desviam assim muito. Mas está tudo a correr bem, não há muito trânsito agora aqui nesta zona. A primeira coisa que fizemos ao chegar a Chaves foi adquirir o mítico passaporte da Nacional 2 no posto de turismo. O objectivo seria ir recolhendo os carimbos ao longo da viagem. Andamos aqui à procura do tal posto interativo para carimbar. A informação que temos é que seria aí nesse posto, perto do quilómetro 30. Aí está. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Está perfeito. Com os pontos de carimbo previamente estudados, levamos esta ação como pequenas missões que nos incentivavam a avançar. Optamos por fazer a viagem assim não apenas para guardar o passaporte como recordação, mas porque achamos que esta é também uma maneira de interagir com os locais, com as pessoas. Obrigado. 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 Mais uma subidinha e entretanto vamos parar para comer qualquer coisa, um almocinho, mais uns quilómetros e repor energias. Estamos quase com metade do percurso feito. Pelo menos é o que nós achamos. Tragam apenas um quilo de figos e um par de cuecas. Não é preciso mais nada amigos. Chegamos a Vila Real e vamos almoçar por aqui. Acho que já encontramos aqui um spotzinho para comer mas estamos a achar muito estranho porque ali ao lado estão cheio de pessoas e este não tem ninguém. Vamos tentar o que não tem ninguém. Uma espinha só para aconchegar. Isto é bom que também repõe líquidos. Já almoçamos, vamos retomar a Nacional 2. Temos aqui a passar uma ponte e somos obrigados a virar à direita ali. Somos obrigados a virar à direita ali. Portanto, vamos desmontar e passar a passadeira. Esta é uma aventura que requer algum cuidado. Trata-se de uma estrada nacional com bastante atividade em certas zonas. É importante não deixar as paisagens baixarem-nos a guarda. E acreditem que as paisagens a pouco e pouco tornam-se uma verdadeira maravilha. Brutal. A paisagem aqui começa a ser qualquer coisa, malta. Vocês vão querer estar sempre a parar para, sei lá, ver, tirar fotos, apreciar. Brutal. O nosso país é realmente lindo e o Douro e as suas vinhas fizeram-nos companhia durante alguns quilómetros. Lembro-me de me sentir tão pequenino no meio de toda aquela beleza. O calor, entretanto, apertou em Sernadelo e foi preciso uma paragem para refrescar e distrair. Em fresca tem Sernadelo, que aqui aquece o pelo. Sernadelo tem cá de pelo. Em frente. Deve ser, não é? Podia ser para aí alguma coisa a dizer. Casa de não sei o quê. Deve ser aqui dentro agora, em Santa Marta. Estamos em Santa Marta do Penaguião e está um calor de um c******. Boa tarde. Boa tarde. Iba, Iba, cara. Quilómetro 85. Estamos a chegar à régua. Depois só falta subir até Lamego e vamos lá ficar no Parque Campismo. O dia não podia ter sido mais perfeito, bom tempo, sol. Passamos só aqui por um bocadinho de calor mais apertado depois de almoço, mas de resto fez-se bem. Estava sol, nem estava frio, nem estava calor a mais. Estava perfeito para pedalar. E está tudo a correr bem até agora. Temos vindo com calma, vamos parando nos locais para fazer os carimbos. Conversamos com as pessoas, sempre bem recebidos. Sorrisos, piadas, brincadeiras. Está a ser muito porreiro isto, vale a pena, malta. Não foram precisos muitos quilómetros para perceber como as pessoas da região levam a sério quem faz a rota. É um motivo de orgulho fazerem parte dela. E sente-se também que todos querem ajudar de alguma forma. Acabei por me lembrar de filmar esta parte aqui, que eu estava a ficar com uma folga no eixo pedaleiro, vi ali uns senhores com uma oficina aberta, com umas bicicletas à porta, está aqui à saída de peso da régua, fantásticos. Agarraram-me ali no martelo, numa chave de fenda, cravaram-me aqui três marteladas, está resolvido. Agora acho que o pior ainda vai ser isso. Amanhã faço ideia. Hoje pronto, está... Está mais ou menos. Amanhã, comecei, comecei. Ai, ai. Está bem. O quê? Subir? Aqui, os quilómetros vão-se fazendo um de cada vez. Marco 100. E os primeiros três dígitos são obrigatórios de celebrar. Só falta 635 ou 38 ou lá quantos aqui é. Os primeiros 100 têm que ser celebrados. São estas pequenas conquistas que, somadas, fazem a Nacional 2 inesquecível. Queria sentir tudo o que ela tinha para nos dar. Quer fossem alegrias... Já chegámos ao Lamego. Dissabores. Escarimbar aqui no posto de turismo de Lamego. Conhecimento. O que é que está? Muito obrigado. Mas, sobretudo, respeito. Só faltam 634. Respeito por mim e por todos os que a fazem de bicicleta. Está muito duro, está? Também vou encostar-te. Não vale a pena estar a escavacar a perninha aqui, não? Por vezes, a M2 vai fazer-te querer desistir. Chegamos ao camping. E uma subida estúpida. Mas não vale a pena... Acho que não vale a pena. Não, não vale a pena estar a escavacar a perna. Chegamos. Já arranjamos aqui um spot no Parque Campismo. Tentar abrigar-nos um bocadinho mais do vento. Prrrr! Um bike que está pesadíssimo. Está montada. Próxima etapa, o Lamego de Macova. Próxima etapa, o Lamego de Macova. Próxima e o Lamego de Macova.